Imagina só tu ser uma pessoa que acredita absurdamente numa causa E essa causa realmente pode ser uma coisa boa e interessante Naturalmente tu vai querer que mais pessoas acreditem nessa mesma causa que tu E isso acontece às vezes, sabe, com coisa muito básica Sabe quando, por exemplo, tu lê um livro ou tu assiste um filme assim E aquele filme parece que mudou a tua vida Que tu se sente na obrigação de fazer mais pessoas consumirem aquele conteúdo também Pra, sabe, se sentir mudadas Só que então, cara, imagina tu ser uma pessoa tão chata A ponto de que quando tu tá tentando persuadir essa pessoa aí, cara Dá pra assistir esse filme, por exemplo Tu fazer a pessoa, mano, odiar aquele filme Porque tu é tão chato Que a pessoa vai pegar nojinho de ti e o teu filme, sabe Não é uma coisa muito interessante, né Porque mesmo tu sabendo que aquilo vai mudar muito a vida da pessoa pra algo positivo Tu é bobão, mano, e faz a pessoa nunca querer aquilo Entretanto, nesse vídeo aqui, a causa que a pessoa acredita muito mesmo Não é um filme ou algo mais simples É literalmente, mano, veganismo Que, se vocês não sabem, basicamente é uma filosofia de vida contra a crueldade animal É que tem uma senhora aqui na internet, pessoal, chamada Professora Vegana Que ela faz de tudo pra todo mundo odiar o veganismo Só que, obviamente, ela faz isso aí totalmente sem querer Dá pra dizer que ela é uma ativista vegana Só que ela faz tudo da forma mais errada possível E talvez até mesmo preconceituosa Eu já falei sobre ela aqui no canal Mas aparentemente ela não gosta muito de aprender com os erros Mesmo com muitas pessoas comentando nos vídeos e tal Que não é esse o melhor jeito dela converter pessoas pro veganismo Ela continua atacando youtubers, cara, e agora atacou de novo o MrBeast Então, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é bem interessante, tá? Antes da gente continuar, pessoal, sem patrocinador A gente não vive ainda mais sem a Blaze Tu não conhece aqui na Blaze, tem vários modos de jogos E hoje eu tô no Crash, que é literalmente como se diz Tu bota teu dinheiro aqui na esquerda E esse gráfico aqui vai ficar subindo Inclusive, olha como ele tá subindo E quando tu achar que é o momento certo pra te multiplicar o teu dinheiro O cara, tu basicamente tira Inclusive, mano, pronto, tirei Olha só com quanto que eu fiquei, mano, assim, rapidão E é claro, né, pessoal, obviamente, não é uma mágica Que tu vai botar teu dinheiro aí, gente, multiplicar e acabou Tu pode perder, como sempre eu mostro E eu perdendo, cara, mas eu também mostro eu ganhando Porque tu pode ganhar ou perder, tá ligado? É só diversão, gente, não é investimento Por isso tu não vai botar o dinheiro do teu aluguel aí, né, cara Pelo amor de Deus, e sim o que tiver sobrando Pra te depositar, mano, é só clicar nesse botão aqui Tu pode usar piques ou cartão de crédito Porque entra no mesmo momento Mas antes de depositar, mano Pelo amor de Deus, sério, usa meu código Utopia Que vai multiplicar o teu depósito em até mil reais, tá bom? A Blaze tá sempre inovando Ele estava há pouquinho tempo atrás Com um sorteio de um milhão de reais semanal, mano Olha isso Eles também tem até parceria com o Botafogo, mano Felipe Neto Então é bem seguro, tá bom? Aliás, mano, comenta aí Qual é o teu time do coração? Passa na Blaze, então, gurizada Usa meu código, é isso Se diverte, mano Bora pro vídeo A professora vegana Se tu não entende o tanto da repercussão Que tem com o nome dela, cara Basicamente eu vou ler alguns títulos aqui Que tu já vai entender Mr. Beast Nenhuma quantia que você doa pra caridade Pode desfazer o dano que você está causando Ao promover o consumo de carne Mr. Beast, nenhum bem que tu tá fazendo Bem entre aspas ainda, mano Isso é muito nada a ver, sabe? Pode desfazer o dano que você está causando para o mundo Eu acho que eu nem preciso discordar ou argumentar, mano Porque você já sabe o que está acontecendo Tá muito na cara que o ponto dela está muito errado, sabe? Diz que basicamente o bem que o Mr. Beast faz Não é muito bom, sabe? Isso é ridículo, cara Como eu sempre falo Quando alguém ataca o Mr. Beast, mano Entra no canal dele lá de filantropia O maluco literalmente fez poço na África, mano Doa milhões de reais De dólares, na verdade, né, mano? Em alimentos para o mundo inteiro Tu vai enxergar aqui o bem entre aspas Que ela botou, mano Que ela está errada em um segundo O fato é que ela quer dizer com esse título aí É que como ele come carne em muitos vídeos, mano Ou sei lá, cara Come coisas derivadas de animais Ele faz supostamente uma maldade com isso E é como se tudo que ele faz depois disso Não fosse bom o suficiente, sabe? Para sofrer a maldade que ele acabou de cometer E essa estratégia dela Tentar botar essa argumentativa Eu acho que não faz muito sentido Tipo, atacar o cara Em vez de querer converter ele Porque imagina se realmente Que a professora vegana Consegue converter o Mr. Beast de fato Sabe, virar vegano A pergunta é, mano Será que o jeito seria fazendo isso? Falando que ele nunca fez uma bondade Tá ligado? Mano, eu acho que é muito difícil Converter ele desse jeito É como eu falei no início, mano Basicamente, tu pega um nojinho ali da pessoa Recentemente, o Mr. Beast fez um vídeo Basicamente recriando a fantástica Fábrica de chocolate E todo mundo concorda Que isso é muito louco, mano É muito absurdo Acontece que ela fez um vídeo ali, mano Reagindo a esse vídeo dele Chamado Jogar fora chocolate com leite Não é legal É cruel Bom, ela começa o vídeo falando Que vai reagir ao vídeo dele Obviamente E eu acho bem legal Que ela fala Bem-vindos à aula, sabe? Então tu espera que venha algo Bem construtivo Em relação a isso tudo Ainda mais que o título É bem chamativo, né? Vai que foi um clickbait Assim pro bem Basicamente, o que ela faz No vídeo inteiro É torcer, mano Pra que o chocolate Da fábrica de chocolate Ali seja vegano Nossa, meio que parece que ela busca Uma problematização em tudo, sabe? Mas tá bom Os chocolates do Mr. Beast Não são veganos E ele sempre se refere A chocolates como só chocolates E não chocolates veganos Tem uma hora que um dos participantes ali Entra numa sala de marshmallows E marshmallows aparentemente Não são veganos WTF, beleza? Daí ela faz uma música Divulgando essa marca aqui, mano Dengies Que fazem marshmallows veganos Não é o fim do mundo por enquanto Só não é muito construtivo Sabe o vídeo? Não é como se fosse uma teacher Realmente uma professora Ela ensinando como é o mundo vegano E tal, não É bem longe disso É meio que musiquinhas e tal Gente, eu concordo bastante com ela Nesse aspecto, sabe? É um desperdício absurdo Mano, tu fazia um rio de chocolate E eu não sei se realmente o Mr. Beast Fez esse rio aí feito de chocolate Ou o que aconteceu depois Com todos os doces ali da fábrica Se todos os alimentos foram doados Ou alguma coisa assim Se alguém comeu Querendo ou não Ela tem um ponto, sabe? Isso aí é bem realmente criticável Mas rapidinho Muito rápido Ela perde a razão dela Tá bom, calma Eu vou cortar aqui, mano Porque fica bem pesado Ela fica xingando E falando coisas pesadas Basicamente Perguntando se ele é a favor de Tá ligado, né, mano? Eu não tô afim de perder a monetização No meu vídeo Como o meu último, não Acontece que ela tem sim Seus pingos de razão Realmente o chocolate é feito com leite Leite vem da vaca Etc, etc Mas ela nunca consegue acertar Sabe o jeito de realmente Sei lá, mano Fazer pelo menos alguém Questionar a possibilidade De virar vegano Ela chega a comparar Todo mundo que come carne E derivados de animais Com amiguinhos Daquele maluco lá Que tinha bigode Eu acho que você sabe Daqui que eu tô falando Tu acha mesmo Que o Mr. Beast Vai assistir, mano Isso aí e pensar Nossa, mano É verdade, tem razão Eu vou repensar Aqui as minhas atitudes Obrigado, viu Professora Vegana É óbvio que não, mano Ele vai querer fechar o vídeo Porque vai ver Que ela é maluca, sabe? Parabéns É assim mesmo Que tu vai transformar Pessoas em veganas Cara, pelo amor de Deus Assim, eu não posso dizer Que ela é completamente Fora da casinha Tem um vídeo que eu assisti Dela falando sobre o Mr. Beast Que é esse aqui, mano Que ela tá falando Obviamente, né Sobre a causa animal Como todos os outros vídeos dela Só que ela foca Em algo específico Que é chamado De foie gras E nesse ponto Sinceramente eu concordo Muito com ela Foie gras, pessoal É basicamente algo Muito caro, mano Que só os ricos comem No caso, o Mr. Beast Tá comendo ali no vídeo E ela tá falando sobre isso Sinceramente, mano Mesmo se eu tivesse Dinheiro infinito E realmente nunca iria comer Isso na minha vida Nunca vou comer isso Na minha vida, mano Porque assim Todos nós comemos carne, né Pessoal, quer dizer Quem é vegano Vegetariano, não E isso em si Já é algo difícil Se tu for parar pra pensar Sabe Geralmente a gente ignora O fato de que a comida Já foi uma vida E todo esse processo Pelo menos eu sou assim Vocês podem nem pensar E tá tudo bem Mas foie gras Cara, já é algo Muito diferente Eu não vou falar pra vocês Na moral como é feito isso Porque eu acho que é Sei lá, mano Tá ligado O negócio imoral Que na minha opinião Passa o nível assim Cara, de horror Pra muito horror, mano Sei lá, mano É desumano Sendo que é humano Que faz isso Eu não sei nem o que falar Sabe Se vocês quiserem pausar Mano, pra ler como é feito Enfim Eu entendo muito bem Ela criticar isso, sabe Eu também tô criticando isso Eu sou totalmente contra o Fagra Cara, deveria ser ilegal Na minha opinião Mas a professora vegana Não tenta pegar esse negócio Sabe Eu vi o vídeo do Mr. Beach Comendo isso E tentar falar De uma forma racional Falando, sabe Por que que é ruim Por que que deve ser banido Ela tem essa personalidade De ser uma professora E todo o tempo Ela fica desse jeito E isso não atribui a nada Nesse vídeo aí Cara, o Mr. Beach Tá comendo coisas Que é muito caro Tá ligado A última coisa Era um sorvete De 100 mil dólares E ela fica perguntando Se aquelas coisas Que ele come Mano, são veganas E todas as vezes Que ele não tá comendo Algo vegano Ela dá uma nota pra ele Sabe É até meio infantil Ela também disse Que ele não deveria Que ele não deveria Tá comendo coisas Tão caras Assim E mano É realmente Um desperdício De dinheiro Mas ele tá fazendo Isso pra criar conteúdo E não porque Ele quer gastar dinheiro Como maluco Mas mano Como eu falei No meu último vídeo Sobre isso Mesmo se ele quisesse Mano, o dinheiro É dele Ele já ajuda Muita gente Ninguém tem que ficar Cobrando, sabe Mas a moral É que é o seguinte Mano, eu sinto Que ela quer se impor E qual será Que é o motivo Disso? Ela fala Mr. Beach A partir de agora Tu vai virar vegano Mano, teus inscritos Também vão virar vegano Porque eu tô mandando Sinceramente Eu acho que ela faz isso Mano, porque ela já cansou Ela já viu tantas coisas Horríveis nesse meio Aí dos animais Que fez ela surtar Realmente com tanta maldade Que a gente ignora Sabe, de certa forma Que o que ela fala Hoje em dia É realmente obrigar Ela chegou num nível Que é tão lógico Pra ela Que é horrível Que ela não consegue Explicar pras pessoas E sim Tipo, ela quer brigar E é isso, mano Eu acho que se ela Fizesse um vídeo argumentativo Mano, ela realmente Iria convencer Muita gente Que acompanha o Mr. Beach Mas a grande questão é Será que ela só tem Esse alcance Quando fala do Mr. Beach Desse jeito aí Mais estranho Por ser estranha, sabe? Ou será que se ela citasse O Mr. Beach E fizesse vídeos argumentativos Como eu tô falando Realistas e tudo mais, sabe? Como realmente Outras pessoas fazem Não daria um bom alcance Será que ela não iria converter? Porque pode ser uma estratégia Será que vale a pena Converse as pessoas Na loucura? Porque uma hora Essas pessoas vão acabar Pesquisando sobre o veganismo? Ou é melhor tentar Realmente convencer Com argumentos Mas tendo menos alcance? Mas a grande moral É que eu acho Que ela não faz isso pensando Eu acho que A sanidade mental dela Realmente já foi embora Ela literalmente chorou Nesse vídeo aí, mano Do foie gras Então, pois é, mano Pois é Qual que eu avisando vocês Pessoal sobre essa professora? E uma pergunta pra vocês Na verdade Vocês gostariam, mano De um vídeo absurdamente Completo sobre ela? Tipo de 40, 50 minutos Assim contando a história dela Como ela começou na internet Como cresceu E como ela chegou No que tá hoje em dia, sabe? Eu acho que seria bem interessante Enfim, esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Até a próxima aí Tchau 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 Tchau